Nessa aula eu vou falar pra vocês como se tornar um animador. Então é o seguinte, a gente pensa sobre animação, a gente acha animação um assunto interessante, mas quando chega na hora de você entrar nisso, no nível profissional, surgem algumas dúvidas, surgem algumas lacunas, e é difícil você ter locais pra perguntar, pra falar sobre isso. Então essa aula é pra pensar um pouco sobre isso, né? Atualmente eu penso sobre essa questão de se tornar um animador a partir de três variáveis, ou de três tópicos principais, que é a orientação, o autodidatismo e a comunidade. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Orientação. A orientação parte da nossa percepção, uma percepção humilde de que a gente não precisa reinventar a roda. Ou seja, outras pessoas já estudaram animação, outras pessoas sabem como fazer isso, então a gente pode perguntar. Aí existem os cursos livres, que nem esse curso que vocês estão fazendo, é um curso livre, né? Existem os cursos de graduação, de pós-graduação, os técnicos, e os treinamentos que acontecem dentro das empresas, e até mesmo os feedbacks que você recebe dos diretores de animação, dos próprios colegas quando você está trabalhando em algum lugar. Então tudo isso se encaixa no que a gente chama de orientação. É você ter contato com outro que vai te ajudar a desenvolver no nível da animação. Então o primeiro ponto bem interessante é orientação. A orientação pode ir para um negócio muito legal, que é quando vocês têm alguém que acompanha vocês durante mais tempo, que faz uma espécie de coaching, faz uma espécie de treinamento, que é o treinador de vocês. Quando vocês têm um treinador, isso vai acontecer de uma maneira mais efetiva do que quando vocês têm apenas um treinador aqui, uma pessoa lá, uma dica lá, porque essa pessoa vai conseguir ver bastante o seu funcionamento durante o período X. Então cursos mais longos, que você tem mais proximidade de uma pessoa que avalia, ou mesmo trabalha em uma empresa, são mais favoráveis do que coisas curtas e picadas. Segundo aspecto, autodidatismo. A frase do primeiro, não precisa reinventar a roda. A frase do segundo, faça a lição de casa. Então assim, você quer se tornar animador? Você acha que isso é importante para a sua vida? Faça a lição de casa, treine, se esforce, assista vídeos, tem um monte de tutorial hoje no YouTube. Quando eu comecei a estudar animação, desenho, eu comecei a estudar desenho em 96, não existia nada disso, gente. Não tinha esse número de pessoas compartilhando informação. Então assim, faça a lição de casa, desenvolva maneiras de você treinar diariamente. Todo dia faz uns 5 frames, se você está estudando, sabe? Treine suas dificuldades. Ah, eu tenho dificuldade em desenhar pessoas, desenhe pessoas. Tenho dificuldade em fazer animação de animais, treine isso. Tenha projetos pessoais, aí esse elemento 3, ele comunica bem com a orientação. Se você tem um projeto pessoal, às vezes você vai desenvolver isso num curso, e aí você vai usar esse projeto pessoal como uma maneira de você treinar diariamente e fazer o seu homework, o seu tema de casa. E aprenda ferramentas, uma coisa boa do autodidatismo é ferramentas. Atualmente, pessoal, cada vez menos se pensa sobre cursos de ferramentas, curso de tumbum, curso de TV Paint, de curso de Maya, porque tem muitas pessoas disponibilizando cursos gratuitos, tem livros sobre softwares. mesmo a animação tradicional, se você comprar livros, você vai conseguir usar ela para desenvolver o autodidatismo de vocês. E o terceiro aspecto é comunidade. Seja visto para ser lembrado. Então, assim, a gente quer trabalhar com animação, a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho, mas o que a gente faz para isso? Então, é importante ter um network, participar de cursos, participar de eventos, grupos virtuais. Tem grupos no Facebook, tem grupos em sites, em comunidades virtuais, que vocês podem estar interagindo e conhecendo outras pessoas. É importante conhecer outros animadores, é importante conhecer pessoas que são donos de empresas, pessoas que... professores de escola, sabe? Uma das maneiras mais fáceis de vocês desenvolverem um network são em cursos. Porque nos cursos você tem todas as pessoas, as empresas vão para os cursos, porque nos cursos elas acabam encontrando pessoas talentosas. Então, esses três pontos, pessoal, são os três pontos que eu acho bem importantes para vocês se desenvolverem como animador. Orientação, autodidatismo e comunidade. Faltando um deles, possivelmente vocês vão falhar nisso. Faltando vocês fazerem a lição de casa, faltando vocês se desenvolverem no network, possivelmente vocês vão ter mais dificuldade em se tornar um animador. Então, somem esforços nessas três áreas que essa tarefa, que hoje é uma tarefa gigante, poderá se tornar mais fácil. Mas façam isso com realismo, porque a gente sabe, né? O número de ofertas de trabalho para um animador é bem menor do que, por exemplo, para um arquiteto, para um designer, para um médico, né? Então, vocês têm que entender que vocês vão concorrer com muito mais pessoas. Então, vocês vão ter que ter mais paciência, vão ter que dedicar mais tempo do que essas profissões que já estão estabelecidas e que vai ter um mercado de trabalho em quase todas as cidades do Brasil. Então, é isso, pessoal. Obrigado.